Olá, bem-vindo à correção de mais uma questão de auditoria aqui no curso NEAF. Comigo, o professor Gustavo Musli, especialmente para você que está estudando para o TCM São Paulo. Vamos lá, você vai ver que a auditoria, você já deve ter visto aqui nas nossas, nas outras questões também, auditoria eu não acho que seja matéria difícil, é matéria basicamente conceitual, mas você vai ver que ela repete muito, as questões elas acabam se repetindo muito. Até porque, assim, a auditoria não tem muita matéria para ser cobrada, sei lá, por exemplo, que nem direito constitucional, direito administrativo, então a abrangência da matéria é menor. Então, com o tempo, conforme você vai fazendo questões, às vezes é muito comum isso. Você faz uma questão e fala, meu, já fiz essa questão anteriormente, como você vai ver, não é o mesmo concurso, às vezes até a banca é diferente, mas é que o assunto é muito semelhante. Então, a auditoria é uma matéria que vale a pena você investir nela, porque dá sim, depois de um bom tempo de estudo, você consegue gabaritar a auditoria praticamente em tudo que é prova. Vamos lá, então, para a questão, está lá na sua tela, vamos ver juntos. Diz o seguinte, ó, Bom, para você responder, contextualizar aí, Essa é uma questão de auditoria governamental, tá? Estão pensando aí na área pública. Qual dessas aí você marcaria? A, P, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa D de dado, de fato, né? Vamos lá. Na área pública, aliás, não importa se é a área pública ou privada. Quem é o principal responsável por prevenir erros e fraudes? Primeiro prevenir e, se ocorrer, buscar identificá-las. O principal responsável é o administrador da entidade, ok? E se é uma entidade pública, eu dei a dica para você, que é a auditoria governamental, né? Quem vai ser responsável por isso é o administrador público. É ele que é o principal responsável pela identificação. A responsabilidade primária, quer dizer, o principal responsável pela identificação de erros, fragilidades, desvios, regularidades, ilegalidades e fraudes, ok? Vamos ver as demais? Que tem algumas aí que poderiam surgir dúvida, né? A, auditoria interna. Não. A auditoria interna, a gente tem que entender que ela é subordinada à administração da entidade. Então, a administração da entidade que é responsável pela auditoria interna. Inclusive, verificando se ela está devidamente estruturada, verificando se ela está cumprindo ou não com as suas obrigações, tá certo? Se ela precisa de mais recursos. Isso, quem tem que cuidar disso é os administradores da entidade. B, ao tribunal de contas. Não. O tribunal de contas, ele tem sim uma função de fiscalizar, mas a responsabilidade primária não é dele. Até porque, o que eu sempre falo para você, o controle externo, ele não está na entidade. Ele vai lá eventualmente, uma vez por ano, de repente, talvez um pouco mais, um pouco menos. Então, é importante que a entidade, a administração da entidade que esteja atenta. Não é responsabilidade primária, não é do controle externo. Assim como na auditoria das empresas privadas, a responsabilidade primária pela identificação de erros e fraudes não é do auditor independente. É da administração da entidade. C, exclusivamente ao poder judiciário. Nada a ver, né? Dispensa comentários. E a alternativa E, ao controle externo, não. Da mesma forma que a B, pela mesma razão que a B, a alternativa E também está errada, também está incorreta. Então, realmente, correta é a alternativa D, essa que deveria ter sido assinalada. Ok? Muito bem. Espero ter ajudado você a entender um pouquinho mais sobre a auditoria. Vamos ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.